Antes de mais nada, antes que chova os deslikes nesse vídeo, gostaria de deixar bem claro uma coisa Estar na moda não é pecado, procurar ficar bonita também não é pecado Usar maquiagem também não é pecado Claro, pra tudo nessa vida e todas as áreas da vida tem que haver equilíbrio, tem que haver moderação Inclusive na hora de se vestir, na hora de usar maquiagem, na hora de cuidar do corpo, na hora de cuidar da aparência Eu estou aqui na Praça da Biodiversidade Não é por acaso, porque isso aqui, pra quem não sabe, é uma pá de aerogerador Quem é do lado nordeste, acho que lá do Ceará, do Rio Grande do Norte, conhece bem isso aqui Isso aqui é uma pá de hélice, de catavento, que funciona como gerador de energia aerólica E aí, esse aerogerador foi pintado, recebeu essa pintura aqui Muitas pessoas podem achar isso aqui horrível, medonho, bizarro Mas eu particularmente acho mais ou menos, tem lá só beleza e tal, mas enfim Eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo sobre padrões de beleza, padrões de moda Porque, como eu já disse, tem que haver equilíbrio pra tudo Você tem que se vestir de uma maneira adequada com o ambiente onde você está De uma maneira adequada com o lugar onde você está É claro que aquele que é cristão, aquele que é servo de Deus É que ele procurar somente ambientes que façam bem pra ele, pra sua vida espiritual Que não afasta de Deus Então, obviamente, essa pessoa tem que usar roupas adequadas pra cada ambiente E, de uma maneira geral, usar roupas que preservem o seu corpo pra pessoa certa No caso dos solteiros Se você é solteiro ou solteira, você tem que usar roupas adequadas Que mostrem, que escondam partes do seu corpo Que possam trazer lacívia, que possam trazer, despertar sensualidade Que possam despertar erotismo e tudo mais Porque as partes do seu corpo que muitas pessoas mostram hoje em dia Tanto homens quanto mulheres, deveriam estar ocultas E serem mostradas somente para seus futuros conges A partir da noite de núpcias Ou seja, após o casamento Ah, mas você quer bonito pra se mostrar Se você tem a mente de Deus Se você teve sua mente regenerada Se você segue o que está escrito lá em Romanos 12, capítulo 1 e 2 Capítulo 12, versículo 1 e 2 Você sabe que você tem que cultuar Deus Não somente no templo, não somente na igreja Mas em todos os momentos da sua vida Você não pode se conformar com este mundo Você pode ter sua mente transformada Renovada pelo Espírito Santo E com relação à roupa Você tem que usar roupas adequadas Roupas polidas que preservem parte do seu corpo Porque você deve mostrar apenas para o seu conge Quando você tiver intimidade com ele No caso das mulheres Você tem que preservar suas pernas Sua barriga A parte aqui dos seios E no caso dos homens Você tem que preservar a parte de cima A determinada parte da cintura Os lutos, enfim Você tem que preservar partes que possam trazer sensualidade De erotismo E usando roupas adequadas Você estará desviando o foco O ponto focal para ser o seu rosto Ou seja, as pessoas que você quer conquistar Ou a pessoa de quem você quer se aproximar Passar a prestar atenção mais em seu rosto É claro que usar uma roupa boa, adequada Uma roupa bonita É importante Mas a pessoa tem que focar principalmente no seu rosto É por isso que aí dá importância da maquiagem Se a mulher quiser É claro que a beleza natural da mulher é importante Mas existem algumas mulheres que tem imperfeições no rosto E querem cobrir E tal E se você, mulher, tem rosto bonito naturalmente Procure não exagerar na maquiagem Use maquiagem o mais discreta possível Que realce a sua beleza natural E se você gosta demais de maquiagem Cuidado para não virar um cosplay de Pikachu Use uma maquiagem discreta, moderada Se você for para um casamento Para algum evento noturno Você usa uma maquiagem um pouco mais forte Só que tudo de uma maneira comedida, moderada Sem exageros, sem extravagância Com relação a roupa Eu particularmente Eu acho que a pessoa Deve procurar ser elegante E não ser depravado Existe uma diferença enorme Entre ser elegante e ser depravado Existe uma diferença enorme também Entre ser discreto E ser excêntrico Extravagante Você não pode usar Ao mesmo tempo Você não pode usar roupas pregas demais E você não pode usar roupas eróticas demais Você tem que ter um equilíbrio Você tem que ter uma combinação de cores adequada Você tem que ter modelos adequados Que chame mais atenção para o seu rosto E para as suas palavras também O mais importante Além da aparência Mais importante que a aparência física É a beleza interior É o seu caráter É aquilo que brota de dentro de você E que faz diferença na vida das pessoas Então Para esse vídeo não ficar muito longo Eu gostaria de deixar com vocês Alguns textos bíblicos E comentar rapidamente Sobre cada um deles Até porque muitas igrejas Muitas denominações De uma certa forma exageram No cuidado com relação à aparência Encontrando pecado onde não existe E outras relaxam tanto nessa parte Que permite uma série de aberrações Nos cultos Nas celebrações E as pessoas que são de fora do meio cristão Que aparecem em uma comunidade dessas Acabam ficando horrorizadas E muitas nunca mais aparecem ali Acheando Ah, mas isso aqui é um clube Isso aqui é uma boate Então tem que haver um equilíbrio para tudo Nem exagero demais Nem excesso Nem excesso de rigidez Nem excesso de libertinagem Tudo, para tudo tem que ter equilíbrio Então gostaria de deixar com vocês Alguns textos bíblicos Primeiramente O de provérbios Dois textos de provérbios Um com relação aos homens E outro com relação às mulheres É claro que o provérbio 20 e 29 Vale para as mulheres também Mas diz o seguinte A glória do jovem É a sua força E a beleza dos velhos São as cãs Aqui diz assim Que a força física do jovem Inclusive das mulheres Porque as mulheres hoje em dia Também são fortes Também precisam ser fortes Por conta das circunstâncias Atuais da sociedade É muito importante E as cãs Desrespeito à sabedoria Desrespeito à experiência Que são muito importantes Para o jovem Ou seja, é uma troca O jovem ajuda os mais velhos Com sua força Com sua vitalidade Com sua robustez E os mais velhos Ajuda os mais jovens Com sua experiência Com sua sabedoria Com sua maturidade O texto de provérbios Capítulo 31 Versículo 30 Aliás, o capítulo 31 Quase todo Fala sobre a mulher A mulher virtuosa E tal E no final E no final diz o seguinte Enganosa é a beleza E vão a formosura Mas a mulher que teme ao Senhor Essa sim será louvada Ou seja, como já disse Procurar ser bonita Procurar ter uma aparência boa Não é pecado Usar maquiagem não é pecado Usar adornos não é pecado Brinco, pulseira, anel Não é pecado Desde que haja equilíbrio Desde que haja moderação Mas mais importante do que isso Muito mais importante do que isso É a beleza interior É o caráter É aquilo que vem de dentro pra fora Que faz diferença positiva Na vida das pessoas E que dá uma boa impressão A nosso respeito No sentido No sentido do caráter No sentido da personalidade No sentido da simpatia Da empatia Enfim, um bom testemunho Testemunho corrente Com a fé que professamos E o livro de Cantares Como um todo É interessante Pra mostrar que A beleza É exaltada sim Pela Bíblia Existe Uma exaltação A beleza Na própria Bíblia E o livro de Cantares Existe também isso Mas eu gostaria De destacar pelo menos Esses três trechos Esses três versículos Primeiro capítulo 2 Versículo 10 O meu amado Fala e me diz Levanta-te Meu amor Formosa minha E vem Aqui é o noivo A noiva citando O noivo Referência a ela E Cantares seis três Diz assim Eu sou do meu amado E meu amado é meu Ele é paciente entre os lírios Aí Cantares sete dez Diz assim Eu sou do meu amado E ele me tem afeição Isso quer dizer o seguinte Aquilo que eu já disse Do homem preservar-se Pra mulher E a mulher preservar-se Pro homem Se você quer conquistar Alguém Pra ser seu futuro conge Primeiro lugar Quando você namora alguém Você quer namorar alguém Quer paquerar alguém Quer flertar alguém Pense nisso Em fazer isso Já pensando no seu casamento Ah mas eu não quero casar agora E daí Então comece a namorar Na idade certa Pra casar Ah mas eu não aguento A carne é fraca Claro Mateus 26 Jesus fala Que o espírito Na verdade está pronto Mas a carne é fraca Devemos vingar e orar Pra não cairmos em tentação Mas é assim Isso não é desculpa O fato de nossa carne ser fraca Não é desculpa Pra nós Querer Nos Cairmos na gandaia Pra nós Pra nós relaxarmos Desrespeito à moral Desrespeito a A partir das relações Entre homens e mulheres Você tem que Homem Você tem que preservar-se Pra sua futura esposa E mulher Você tem que preservar-se Pra seu futuro marido Se você é muito jovem Ainda Pra namorar Se você é adolescente Espere a idade certa Pra namorar Ou então Comece a namorar Com a consciência De que essa pessoa Que você está namorando Será futura Menina Você começou a namorar Um menino Pense nele Como seu futuro marido E menino Rapaz Você começou a namorar Uma mina Pense nela Como sua futura esposa Aí Se você pensar assim Desde já Você não terá problema nenhum E se for muito difícil De aguentar Sempre por causa Da puberdade Da Aquela sensação Assim terrível Que você tem De fazer alguma Coisa errada Por causa de mulher Ou por causa de homem Dependendo do seu gênero Você tem que pedir A ajuda de Deus Tem que se colocar Nas presas de Deus Se possível Até fazendo Jejum de namoro Fazendo algum trabalho Procurando preencher Sua cabeça Com alguma coisa boa Seja um instrumento musical Seja um esporte Seja Aprender um idioma Enfim Ocube sua cabeça Com alguma coisa Para não ficar o tempo todo Pensando naquilo E quando chegar A idade certa De você namorar Aí você começar a namorar Pensando já no casamento Pensando em construir Sua família Você ter Conhecendo bem O seu futuro conge E preservando-se Para ele Evitando o sexo Antes do casamento Evitando mostrar demais Parte do seu corpo Que deveriam ser preservados Aí sim Na noite de nuples Você pode fazer O que tiver que ser feito Com a pessoa Com quem você se casar Porque aí Vocês se conhecerão Como diz aqui No livro de Cantares Eu sou do meu amado O meu amado é meu Está aqui Quando vocês se casarem É claro que Deus em primeiro lugar E em segundo lugar O seu conge Mas Depois do casamento Está liberado Pode ficar sossegado E Deixa eu adiantar aqui Não Deixa eu acertar aqui Já vai Na primeira carta dos corintios Capítulo 6 Versículo 12 E Versículo 18 a 20 Diz assim Todas as coisas Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma E fugir da fornicação Todo pecado que o homem comete É fora do corpo Mas o que fornica Peca contra o seu próprio corpo Ou não sabeis que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois de vós mesmos Porque fossem comprados por bom preço Glorificai pois a Deus no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Então como eu já disse Tem que haver equilíbrio pra tudo Na moda Na beleza Na sua saúde Ah, esqueci de falar uma coisa Cuidado com o excesso de cirurgias plásticas Evite fazer cirurgia plástica sem necessidade Você não tá gostando do seu nariz Você não gosta da sua orelha Você não gosta de alguma parte do seu corpo Faça Passe por uma cirurgia Somente em caso de extrema necessidade Porque cirurgia plástica é caro Além de ser caro É alguma mudança Que é pro resto da sua vida Por mais que você faça uma coisa Ah, mas a cirurgia que foi mal feita Por mais que você corrija Você nunca mais será a mesma pessoa Pesquise na internet Você verá Inúmeros casos de pessoas Que exageraram nas cirurgias plásticas Hoje parece horrível Grotesca Viraram monstros Por quê? Por causa que a cirurgia plástica Você se torna um vício Se você não consegue se controlar E também preenchimentos Tipo o Botox Caso a lipospiração Enfim Tratamentos invasivos Você tem que evitar ao máximo E usar somente Caso você tenha uma deficiência Você é congênita Caso você esteja passando por algum Problema físico grave Mas em caso contrário Não faça isso Porque muitas pessoas Quando exageram nisso Acabam pagando com a própria vida Pessoas quase morreram Caso procedimentos assim Entraram em coma E outras chegaram a falecer Então evite ao máximo Cirurgias plásticas Excessivamente invasivas Desnecessárias Só faça cirurgia plástica Em caso de extrema necessidade E também evite Ficar viciado em academia Porque corpo perfeito Você só terá lá no céu Se você crê em Jesus Cristo Como seu único suficiente salvador Se você crê Se você colocou sua vida No mão de Deus E permite que Deus Como tu dirija sua vida Você não tenha que se preocupar Em corpo perfeito E buscar o corpo perfeito Porque corpo perfeito Só teremos lá no céu Teremos o corpo glorificado Transformado Enquanto estivermos nesse mundo Claro que devemos cuidar Da saúde sim Devemos cuidar Da nossa alimentação Devemos fazer exercício E tal Mas sem exageros Sem que isso se torne um vício Na nossa vida Se você for para uma academia Vá por um período determinado Vá por um período que for necessário Mas se não for necessário Não precisa ir para a academia Você pode fazer caminhada Fazer uma caminhada De volta do quarteirão Você pode fazer exercício Sorocaba tem academia Os horários livres Várias cidades no Brasil E fora do Brasil Tem academia os horários livres Então você não precisa Gastar horrores em academia Só vá para uma academia paga Se for estritamente necessário Se você precisar De um profissional De educação física De alguém especializado E para terminar Eu gostaria de facilitar Mais dois textos bíblicos Para que você refletisse Sobre o que você tem feito Na sua vida Na parte da moda Da beleza Enfim Em relação a sua aparência Quero pois Aqui Primeira carta A Timóteo Capítulo 2 Versículos 8 a 10 Quero pois Que os homens Orem em todo lugar Levantando mãos santas Sem ira nem contenda Que do mesmo modo As mulheres Se ataviem em traje honesto Com pudor e modéstia Não com tranças Ou com ouro Ou pérolas Ou vestidos preciosos Mas como convém A mulheres que fazem Profissão de servir a Deus Com boas obras E na primeira carta de Pedro Capítulo 3 Versículos 3 e 4 O Enfim de Deus No caso das mulheres Não seja o exterior No frisar dos cabelos No uso de joias de ouro No uso de joias de ouro Na compostura dos vestidos Mas o homem Encoberto no coração No incorruptível traje De um espírito manso e quieto Que é precioso diante de Deus Esses dois textos bíblicos São mais polêmicos Mas deixa eu explicar Naquela época Na época do apóstolo Paulo Do apóstolo Pedro Israel A Palestina Os israelitas Os hebreus Eles foram colonizados Por vários povos Pelos Vários povos invadiram No caso Os assírios Os babilônicos Os persas Depois os Os gregos E finalmente os romanos Naquela época Era dos romanos Mas a cultura helenista A cultura grega Ainda estava muito forte Naquela época E a romana também De uma certa forma E as mulheres As mulheres hebreias Muitas das mulheres hebreias Queriam ser incluídas Na sociedade romana Ou mesmo na sociedade grega Helenística Mudando a aparência Aparecendo romanas Aparecendo gregas Porque assim Elas atrairiam bons partidos Assim elas atrairiam Pessoas Mais dinheiradas Tal Porque a cultura hebraica Valoriza a beleza natural Da mulher A cultura hebraica Antiga no caso Quem assistia No velho de desenvolvimento Sabe disso Que enquanto As mulheres egípcias E mulheres de outros Povos pagãos Se imperiquitavam todas As mulheres hebraicas Usavam cara limpa Elas não usavam maquiagem Usavam cabelões enormes E a cara limpa Porque fazia parte da cultura E durante muito tempo fez Inclusive nessa época Fez parte da cultura hebraica A mulher ficar com cara limpa E os homens barbudos Os homens usavam barba enorme E quanto maior fosse a barba Maior autoridade Maior assim Mais bonito Ele mais respeito As pessoas que tinham por ele Então Era uma questão cultural Ou seja Aqui não diz que é pecado Mulher usar maquiagem É pecado mulher usar adorno Brinco, pulseira Enfim Mas fazia parte da cultura da época Esse texto diz assim Que você Para ser bonita Você não precisa querer ser o que não é Você não precisa querer imitar Os outros Só para Chamar a atenção Dos outros Especialmente dos homens No caso das mulheres E os homens não precisam Rappar a barba Rappar a cabeça Para Enfim Porque o homem naquela época era barbudo Mas você não precisa ser quem você não é Só para chamar a atenção das mulheres Você tem que ser O importante É o seu caráter O importante é que vem daqui de dentro Do coração Que Se você tem a vida De acordo com a vontade de Deus Porque o coração é enganoso Quando você não tem Não vive de acordo com a vontade de Deus Mas se você Vive de acordo com a vontade de Deus Você tem que Daqui de dentro Que o que o Espírito Santo Colocar no seu coração Você possa transparecer Primeiro Da sua fala Primeiro do seu testemunho Primeiro do seu agir E Com relação a aparência Mais uma vez Terminando Seja equilibrado Seja moderado Seja modesto Então Que Deus abençoe Se você gostou desse vídeo Curta Compartilhe Seus favoritos E este vídeo Está indo ao ar Justamente no dia Do lançamento Do meu livro O Futuro de Bons Ventos Meu 12º livro Eu deixarei Aqui na descrição O link Para você Adquirir esse livro Que esse livro Passe fazer diferença Na sua vida Assim como Os meus livros Publicados Com os outros atores Então Que Deus abençoe E até de repente Se quiser